Uma vez eu estava lá em Araras, uma pessoa falou assim, olha, e o filo em Londrina? Então a referência dessas pessoas lá fora é o filo. Então Londrina leva de maneira muito nobre o nome de Londrina para todos os cantos do mundo. E eu já comecei fervendo. Eu comecei em abril de 1985, finalzinho de maio já começou o festival e já entrei fervendo no festival, como técnico do festival também. São tantas as peças que me chamaram a atenção, inclusive a primeira peça que eu assisti na minha vida foi Toda Nudez Será Castigada. Essa peça me impressionou muito e isso vai fazer parte da minha bagagem teatral até o final da minha vida. Inclusive eu acho que, acho que eu tenho certeza disso, que as peças de teatro mudaram completamente a minha vida e me mudaram como ser humano também. Olha, o Zaqueu de Melo é um espaço essencial dentro do filo, né? Porque alguns falam assim, as menores montagens vêm para o Zaqueu, mas isso é um engano. Porque isso aqui não é, ele vai além do técnico. Isso aqui é arte também, a luz é arte, né? Luz é magia. Qual seria a parte? O que eu acho mais difícil é você se comunicar, por exemplo, com o russo. Eu não sei falar russo, né? Eu só sei falar português e um pouquinho de japonês e um pouquinho de espanhol só. O japonês eu sei falar Boko-A, Nihon-Go-Ga, Wakara-Nai, que eu estou dizendo, eu não sei falar japonês. A arte em si, ela tem uma linguagem universal. Não precisa você saber línguas para você se comunicar através da arte. Basta você olhar nos olhos da pessoa, você já sabe o que a pessoa quer artisticamente e assim por diante. Mas trabalhar com o teatro em si e com a arte, né? É uma realização praticamente espiritual isso. Até um dia eu vi um poeta falando nesse palco aqui, logo que eu entrei, ele falou assim, a poesia, assim como vocês, plateia, precisam do arroz e do feijão para alimentar o seu corpo, a poesia é o alimento da sua alma. Para mim, o filo é parte do meu coração. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL